E aí ó para quem tá precisando aí de um martelete rompedor para tá retirando revestimento tanto do chão quanto da parede ó martelete ideal isso aí ó trabalha tranquilo sem forçar e é o martelete leve para você trabalhar você não cansa com ele ó martelete de 7 kg martelete da WONDER 1300W 15 joules aí como que o seu serviço vai render você vai conseguir desenvolver o serviço entregar obra mais rápido ganhar seu dinheiro mais fácil você vai comprar um martelete desse aí na faixa de 1200 a 1400 reais na internet vai fazer um serviço vai já tirar o o valor do martelete e vai ter martelete para mais de cinco anos para tá trabalhando aí beleza então pega essa dica para você valeu um abraço